Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com 1, vamos continuar massacrando nossos inimigos e em breve a Áustria, por que não, né? Famoso por que não? Ok, eu quero fazer isso aqui o mais breve possível, provavelmente os soldados desse cara estão andando pra lá e pra cá sem saber o que fazer, o famoso corre gritando pra lá e pra cá. Essa província aqui é bem interessante, hein? Tem um belo Goods Producer ali. Ferro, uau, e essa província aqui tem glass, essa aqui tem sal, ok. Essas províncias aqui são bem interessantes. Isso aqui, vamos ver. Que é isso? Mês vai aumentar a minha relação, vai aumentar a relação, etc, ok, pode ser. Essa província aqui, o que ela traz? Sal, ok, e essa província aqui, grão. Essa província aqui é o porcaria o Goods Producer. Quase que nem vale a pena. Na verdade, meio que essa província aqui vale mais a pena mesmo. Você faz parte desse lugar aqui e faz, ok. Então, definitivamente, essa é a província que vale mais a pena. Olha, galera se pegando aqui. Valeu o massacre aqui em Salzburg. Ok, eu preciso que isso aqui caia, tá? Eu realmente preciso que isso aqui caia. Quanto a quantos exércitos nós estamos enfrentando agora? Um milhão. Ok, isso aqui caiu. Perfeito. Vamos se ver pra cá. Isso aqui é um lugar de 3 de development também. De um forte nível 3, perdão. Fica aqui primeiro, deixa esse cara passar pela frente. Se eles chegaram ali. Queria ter certeza que o exército dos caras não estavam aqui. Se eu for pra lá, eu chego que dia? Dia 19 de dezembro, ok. Vamos pra lá direto. Eu quero um novo papo, é perfeito. Felizmente não sou eu controlando o papado. Seria maravilhoso controlar o papado. Vamos fazer sigo nesse lugar aqui? Seria um full sigo em cima deles? Eles vão tentar recuperar esse lugar aqui. Tem problema? Na verdade, não. Vocês estão dando a volta em algum lugar aqui. Vocês vão tentar defender sua capital? Bem que vão, né? Não, estão vindo pra cá mesmo. Interessante. Queria que você saia dia 18. Fica lá no dia 17. Vamos esperar esses caras travarem. Tá vindo pra cá. Ok, maravilhoso. Primeiramente, eu vou pegar esses caras aqui. Ou aqui. Começa a perseguição. Vocês estão vindo pra onde? Tá, peguei ele aqui. Eu acho que não dá tempo desses caras dar reforço, mano. Eles nem tentaram? Sério isso? Obviamente, né? Eu devo ter feito péssimos rolls ali. 1 contra 1,3, né? Você já começa a ver que a coisa tá boa ali. Ah, fala sério. Eu vou sofrer muita derrota aqui. Que porcaria. Deixa as coisas acontecerem. O que? Sério isso? Ok. Peguei esses caras aqui. Eu poderia pegar isso aqui. Institution Spread, etc. Mas eu não acho que vale a pena. Se bem que isso aqui, com a lealdade dos brigantes, seria maravilhoso. Mas eu acho que eu prefiro esperar pra data cap. Tá? Eu preciso da minha tecnologia administrativa. Então, nós vamos esperar. Ok. Mas esta menos. O C tá vindo pra cá. A gente vai pegar o C também. Na verdade, trave ali. Qual é a diferença? Então, whatever. Trava, movimentação. A gente pega o C aqui. Tem. Vamos ver onde tem dinheiro. Aqui tem dinheiro. Aqui tem dinheiro. Aqui tem um carro. Aqui tem dinheiro. Guerra ganha com sucesso, cara. Espera isso aqui caia agora. E decidir o que nós vamos pegar. Ok? O que? O que? O que? Seja voltou ao normal. Seja voltou ao normal. Claro, não. Eu posso fazer isso aqui de novo. Vamos tentar. O que vai rolar. Ter base stacks de pelo menos 9. Isso não vai acontecer nunca. Isso aqui é... É simplesmente não. Isso aqui é... Opinião de Brabant, pelo menos 100. E base production, pelo menos 4. Base production, pelo menos 4, não é tão difícil. Me dá uma grana. Me dá lealdade. Mas a opinião de Brabant também não é difícil. Brabant. Eu tenho mais 21% da mesma religião. Vou pegar de novo a opinião de Brabant. Eu acho. Me dá 15 lealdade com a nobreza e... E é isso. Porque muita lealdade com a nobreza também não vai fazer tanta diferença pra mim. Apesar de eu querer passar isso aqui. Mas isso aqui o maior problema é a quantidade de terra que eu tenho. Acho que tá ok. Deixar um cara aqui já melhorando a relação com eles. Ok. Monique quer oferecer um tratado de paz? Não, Monique. Deixa eu... Chama esse cara do Papa de volta. E vamos pensar aqui o que nós vamos pedir de Monique, galera. Posso declarar a guerra em você? Posso, né? Nós vamos fazer isso de novo. Seria muito interessante ter mais um vassalo. Seria maravilhoso ter um vassalo a mais. Deixa eu passar isso aqui pra mim. Deixa eu passar isso aqui pra mim. E... Um segundo somente, galera. Deixa eu pensar no qual tratado que eu vou pedir aqui e já volto com vocês. Ok, galera. Eu decidi qual que vai ser o tratado de paz. O meu tratado de paz vai ser isso aqui. Mas eu preciso esperar mais um ano pra conseguir fazer ele. Senão as coalizões vão explodir aqui. Inclusive, falando em coalizões, deixa eu já automatizar esses caras aqui. Autoradged Couches. Ok. Só vai. Ok. Beleza. Enquanto isso, nós vamos fazendo grana aqui, né? Acho que é a melhor coisa a se fazer. São os positivos? Por incrível que pareça, não. Ah, eu estou pagando os fortes. Ups. Vou trocar isso aqui pra Utenborn e Utenborn. Esse aqui já dá uma bela modificada. Ok. Um forte nível 2, forte nível 2. Só de livrar desses dois fortes já dá uma diferença enorme na nossa próxima guerra com o Munique, né? E fora que isso aqui deve me gerar um bom Power Projection também. Ok. Esperar o mês passar, hein, galera? Não tem muito o que fazer. E eu preciso esperar coisas acontecerem aqui também. Por exemplo, você entrar em guerra. Ou você. Deixa eu colocar esses caras como interesse. Você, eu quero saber o que acontece com você. E você, eu quero saber o que acontece com você. Se um desses dois caras entrar em guerra, eu sei que eu posso declarar guerra em Baden. Você arrumou mais um aliado agora, esse cara aqui. Interessante. Quantidade de exércitos menores saindo dali. Eu posso dar tech up? Não, eu não quero isso aqui. Eu quero tech mesmo. Minhas unidades estão sofrendo, eu sei. Sofrendo um pouquinho. Quero muito dar tech up. Workshop vai ser maravilhoso poder fazer. Vou dar 1.5 só. Eu deveria ganhar 50 a mais. Tem mais alguém pegando inovativeness, provavelmente. Isso aqui vai limitar um pouco o nosso gasto de manpower mensal. Galera, querendo ou não, nós ainda estamos gerando muito pouco ponto militar. Muito pouco ponto monárquico. É. Ok. Luto. Março. Acho que já deu tempo, né, galera? Mais cara de volta. Sinceramente, acho que já deu tempo. Antes que a Áustria resolve se envolver aqui de novo, né? Eu sou a Áustria. Vou pegar isso aqui. E aí? Qualizão? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu acho que esses caras aí não são... Até porque eles têm tratado de paz. Como é que estão? Não vai acontecer. E... E é isso. E é isso. Pior que eu não queria fazer core nessas coisas agora. Eu tô quase pegando minha tech. Bom, iriz, uai, iriz. É melhor fazer core. Vamos ver isso por todos. Tchau. Deletar-se forte. Deletar-se forte. Gostou-se vir pra cá. Se eu vir pra cá. Vou fazer core nesses lugares. Aqui vai custar bem caro, né? 144. Aqui um pouco menos. Porque isso aqui é um estado. Ok? Ok, ok. Maravilhoso. Corrupção tá aumentando. Só porcaria. Hum... Gostar um pouquinho aqui só pra meio que empate... É, não. Na verdade eu não vou gastar nada, não. Os caras se virem. Por enquanto é isso. Let's go, baby. Clear fazendo zoeira. Quanto de arm profissionalismo eu tenho? Dez? Uau! É muito arm profissionalismo. Isso aqui é um estado... Aqui. Vou ser esse estado aqui. Tá, deixa eu colocar esse cara aqui. E você faça a drill. Você faça a drill aqui também. Só que de qualquer forma eu quero... Não, não, não. Você faz drill. Continuar fazendo drill. Estou com a impressão que isso aqui tá aumentando mais do que o normal. Estou com a impressão. Fazendo causa dos bélicos até você. Ok. Alça, qual que é o seu problema? Alça, qual que é o seu problema? Nem se eu devolvi isso aí. Omer Arm Strength é bem alto. Bom, se ele declarar guerra em mim, eu simplesmente devolvo o território. Vou perder um pouco de prestígio e tudo mais, mas whatever. Existe alguma chance de ele não declarar guerra. A Alça me deu o Warnet. O que? Alça, come on, man. Ai, ai, ai. Oh, pera aí. Amizade, porra. Eu tenho que expandir aqui. Não é assim, não. Olha isso. Entrou em Rage. Hostil. Uau. What the fuck, Alster? Os caras realmente me odeiam. Caramba. Fiz nada demais. Peguei uns territórios aqui só. Oh, pera aí. Amizade. Tipo, um foi de 15 em desenvolvimento para 60. Foi o que aconteceu. Só isso que aconteceu. Olha nisso que aconteceu. Deixa eu lembrar qual que é a minha missão aqui. Acende a opinião com o Brabant. Estamos quase lá. Oh, França. Amizade. Pera aí. Vamos virar amigo aqui. Que a Alça está... A Alça quer me pegar aqui, porra. Ai, ai, muito bom. Explore a Reputation e Improvilations. Pronto. É isso aqui que a gente precisa. É exatamente isso que nós precisamos. Para queimar. Olha a expansão agressiva com a Alça, cara. Uau. 48 de expansão agressiva com eles. Aí, aí que é... Me arrebentar, né? Paulo, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo follow. Galera, uau. Tipo, eu estou tomando extremo cuidado com a minha expansão agressiva aqui. Mesmo assim, o negócio está explodindo. Eu preciso muito disso aqui. Just to find the worst. Não, não quero isso aqui. Realmente não quero. Eu quero... Minha tecnologia. Tecnologia é um pouco mais importante nesse momento. Mas isso aqui é 10% a mais de Tecnologia Coast, né? Me ajudando a pegar as outras tecnologias. Ainda está longe de chegar aqui. Os caras aqui já tem. Você poderia... Compartilhar comigo? Cadê? Cadê? Aqui. Não, né? Você é meio que... O que? Outragem? Também? What? Não, pera aí. Amizade. Fiz nada para o cara. Fala sério. Agora eu vou pegar isso aqui. Isso aqui vai me ajudar a manter o Utenburg na linha. O que é isso? Ganhar lealdade com um, perder com o outro, etc, etc. Ou o contrário? Meio que eu não gostaria de nenhum dos dois. Gostaria que os burgueses perdessem a influência. Pode ser isso aqui por enquanto. O que aconteceu? O cara da Áustria continuou ali, ok. E ele passou a primeira reforma. Essa segunda reforma que ele passou é muito boa, né? O lado bom é que nós ganhamos menos dois de um resto em todas as províncias dentro da UR. Então, legal. Daqui a pouco começa a guerra religiosa ainda e eles não tem muito o que fazer. Agora eu não vou pegar essa tecnologia administrativa nunca. Uau. A gente está muito atrás da tecnologia. Tipo, muito. E nem tem muito que eu possa fazer. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. O que aconteceu? Acertou a linha da Áustria, ok. Ah, acertou se tornou a Free City, ok. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio... Enfim, eu vou pensar aqui um pouco nos próximos passos, né? Mas o Zoom está começando a ficar até torto ali no vídeo de escrever, né? Olha só. Bem que eu estou só... Olha aqui. Um... What? Cadê o L? What? Um. Meu nome é o Waco. É um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.